Parceria com a Bontempo Móveis Planejados Engenheiro, arquiteto, construtor, você já imaginou acessar um portal e lá ter acesso a diversos clientes em todo o Brasil? Clientes ali que estão interessados em construir sua casa, clientes com crédito aprovado junto a Caixa Econômica, você precisa conhecer o portal minhacasafinanciada.com Nós hoje somos o maior portal de construção financeira no Brasil, para você ter uma ideia, apenas no primeiro semestre de 2020 já são mais de 600 milhões em contratos com campanhas online em todo o território nacional e também offline, patrocinando times do Campeonato Brasileiro trabalhando forte, trabalhando junto e a gente quer ter você aqui, para você ser um construtor parceiro, receber clientes em sua região e também ter acesso ao nosso sistema online, Harvey 2.0, com a integração junto a Caixa Econômica, para fazer todos os seus processos desde a aprovação até os pedidos de medição, você precisa ser um engenheiro 50k Clica no link aqui abaixo e vem! Show de bola para você que é engenheiro, arquiteto, construtor, parceiro do minhacasafinanciada.com Boa notícia, né? Por parte aí da Bom Tempo A Bom Tempo é uma das maiores redes, se não a maior rede de planejados de alto padrão do Brasil Inclusive, olha que cozinha linda e maravilhosa Se você está vendo aqui comigo a minha tela do computador, você vai conseguir observar a imanidade da minha esposa porque parece com a nossa cozinha E o que acontece, pessoal? Caraca, essa aqui é outra parecida com o projeto meu, doideiro O que acontece, pessoal? Há bom tempo, como você sabe, é uma loja de planejados e é necessário, é indispensável, é fundamental termos os planejados aí dentro dos nossos projetos, das nossas obras, da entrega na nossa casa Por mais que eu já sei o que você deve estar pensando, né? Mas, Diego, dá para a gente ir embutindo financiamento, móveis planejados? Não, tá? Você até pode abrir mão da sua margem de lucro, mas não é necessário E outra, não tem nada a ver, ninguém compra apartamento, ninguém compra casa já com móveis planejados Isso aí o cliente faz por fora Inclusive, você vai notar que seu cliente que não tinha dinheiro nenhum, que dizia que era liso vai gastar 80, 100 mil com planejados, que você vai ficar assim mesmo Não, que merda é essa? O cara não tinha 5 mil para me dar no projeto e tem 120 mil para dar em armário Não dá para entender, né? Mas é a vida, é assim Doideira e gasta mesmo E aí, o que aconteceu, pessoal? A gente começou com esse trabalho com a Bom Tempo Lá no Rio de Janeiro, a gente já tem uma parceria com os consultores de lá A gente vem negociando uma parceria nível Brasil A gente está agora dentro aqui também de Recife Já fechamos a parceria com a Bom Tempo Inclusive, se você é daqui de Recife, cola em mim, fala comigo que eu vou passar para você os detalhes Vou passar para você a pessoa lá da Bom Tempo com quem você vai estar falando Mas, coisa bem interessante, eles vieram atrás do MinhaCasaFinanciada.com Ficaram malucos pela nossa proposta, pela quantidade de clientes que a gente tem Clientes de médio e alto padrão E sugeriram o quê? Um almoço Então a gente vai ter um almoço lá com o gerente da Bom Tempo Com a dona da Bom Tempo, aqui da filial Recife Dia 6 de novembro, na sexta-feira, eles contrataram um chefe Para poder receber os nossos construtores do MinhaCasaFinanciada.com Outro ponto Você levando lá o seu cliente para Bom Tempo Além do cliente ter desconto Você também, como construtor, recebe uma comissão Pela indicação do cliente 10% ali da venda Ou seja, é uma grana boa Uma grana muito bacana E uma loja de altíssima qualidade Que está aí fazendo essa parceria com o MinhaCasaFinanciada.com Não sei se você sabe, mas móveis planejados Móveis de média e alto padrão Todos eles são feitos ali no sul do Brasil Santa Catarina, Rio Grande do Sul E demoram entre dois a três meses para serem entregues Fora que é necessário ter a medição Então assim, não é agora você tem um projeto Ok, foi, não Depois sua casa está praticamente pronta Perto da finalização Você vai ter que mandar, vai ter que solicitar para medir E aí em seguida são mais três meses Ou seja, se você esperar a sua casa ficar pronta Para poder fazer os móveis O cara vai ficar com a casa sem poder ir morar Porque está sem armário Então isso é um ponto que é importante Você como engenheiro, arquiteto, construtor Falar ao seu cliente Para ele poder se organizar E você mesmo indicar ele no momento certo Para já poder casar certinho a entrega da sua casa Com a entrega dos móveis, beleza? Então isso é responsabilidade sua E é importante, mesmo se você não for fazer com a Bom Tempo Mas fazer com qualquer loja de planejados Que você aí sugerir na sua região Beleza? A Bom Tempo é bacana Porque ela tem uma amplitude nacional E ela está tendo essa parceria Junto ao minhacasafinanciada.com Então é isso galera Você que é de Recife A gente vai ter esse almoço Para você também Que são de outros Para vocês Que são de outros estados A gente vai estar divulgando E vai estar falando Ao longo aí No nosso canal do Telegram A gente vai estar falando aqui Pelas redes sociais Outra coisa que é muito bacana A gente vai estar cedendo Um espaço para a gente poder fazer gravações Para a gente poder fazer fotos Para a gente poder fazer filmagem Algo que é incrível Algo que é de altíssimo E riquíssimo valor Para a gente poder estar Colocando isso na internet E levando para todo o Brasil Então galera Se você é de Recife Vai lá no meu Instagram Pergunta Diego Como é essa parceria com a Bom Tempo Fiquei instigado Fiquei animado Achei irado Eu vou dar o feedback para você E Se você Não é de Recife também Cola com a gente Cola no canal do Telegram Que eu vou estar passando para vocês Todos os detalhes por lá Forte abraço Valeu Adeus Dueños Legenda Adriana Zanotto